MÚSICA 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 E o seu de pesado O 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 que é isso? Tô chorando, o vento a mim e o chamão O barco é o barco e os os que a mim O pobre é o diabo, eu não tenho a transmissão Pode vir, por aqui, desabeditamento Sem questão de tempo, o fim do sofrimento O brilho pros guerreiros é confio, eu lamento O vento, e só faz o peso que eu quero Tio, 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 tio E se me é, ou me conta, que é, ou não é Assim, eu tenho ódio e sempre é mal Não procurou o cu, só sentiu em dor Nós a gente que eu quero, vindo coisa Eu vim, é ou me conta, que é, ou não é Dente mesmo do lugar, da parte e ali Pra cima, eu digo, por ali, eu consigo E pra você, então eu não sei Quando o brilho vai sentado, eu queria saber Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Arte, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Isso aí, ó Isso aí, ó Vamos lá. 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 Vamos lá.